Alô, Alô! Vamos, senhoras e senhores! Se pego no par e dançar, quero dançar Alegar a morte e você apaixonar Você é um medo de serem, 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 você é um medo de serem. Eloquê, vamos, para sau. Não, não há muito de mim. Essa flor do meu viver Ação de quem me amecer Não há o que temer Essa flor do meu viver Ação de quem me amecer Não há o que temer Se vai lá na cama A canceta Quero aqui você Ação de quem me amecer Não há o que temer Me dê a mão Sem você não tem Ação de quem me amecer 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 Não há o que temer E amor, sem você não tem alegria Mossa melhora, não ai, não vem Vamos alhear! Sem alegria Sim, sim, sim Alô, vamos alô Bora chegar na baratilha Vai vir pro time O Megafora das Altidas Eu sou assim, fui me deus, cadem-adam aí Sucesso ao Van Sovi Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.